Parabéns pessoal, Moto Pereira 79 para mais um vídeo e em princípio vai ser o último vídeo que se calhar eu vou fazer este ano, pelo menos para o YouTube. Estas últimas semanas fiz aqui alguns vídeos, tive a fazer também aqui alguns testes mesmo aqui na própria câmera, ou bem um ou outro que não deu aquela ideia que eu queria muito bem, mas pronto, ficou uma coisa até mais ou menos. Eu acho que é assim que deve ser, mas eu tenho que ser também autocrítico, não é só se tiver comentar os bons, quando eu tenho também que, uma só tenho que acertar, quando não está sempre sendo, uma só tenho que dizer o que é. Mesmo até ao pessoal, vou até, vou fazer pronto, vou outra vez à caixa pá, porque tenho lá o Jimmy 10, acho que é isso. Eu só hoje, pronto, já tinha visto este canal, opa, mas nunca tinha, como é que é de vos dizer, nunca tinha tido assim grande curiosidade. Portanto, eu dei o conhecer, e o homem, portanto, mandou mensagem, e eu fui conhecer o canal dele, e ele disse que deixou lá uma coisada para mim, pá, pronto, eu desde já agradeço, pá, porque acho que é uma das coisas que às vezes as pessoas esquecem, sei de agradecer. Não é só receber, não é só receber, não é só receber, a gente deve agradecer, porque, isso é, pronto, é, porque não acaba tão nos, portanto, a dar uma, portanto, uma lembrança, ou dar um, portanto, um autoculanto, isto e aquilo, pá, sei que às vezes as pessoas dizem, oh, é só isto e tal, sei que, pá, mas pequenos, pequenos gestos, são, às vezes, coisas que nos fazem ter um dia melhor, fazem-nos, fazem-nos sentir muito melhor, pequenos pormenores fazem uma grande diferença, já se diz isso, há muito tempo, e é verdade, pequenos pormenores fazem uma grande diferença, por isso, vou desligar um bocadinho, pá, porque eu hoje, não vim com a câmera, portanto, aqui, muito carregada, tinha pouca bateria, eu ainda estive a carregar para fazer este vídeo, que se calhar vou fazê-lo, o mesmo vídeo, mas se calhar em 2 dias, vai ser hoje, eu tinha ideias de começar a gravar mais cedo, mas, ó pá, já está a escurecer, são, neste momento, pá, e 6 horas, são 5 e meia, pronto, pá, 5 e 36, 17 e 36, pá, aqueles que são mais, coisa, pá, já está muito escuro, me desculpa, mas já está a escurecer muito, apesar de estar aquele, Sunset, me dizem alguns companheiros, pá, está fixe, pá, está a uma temperatura, está agradável, e eu daqui, ó pá, vou à FNAC, queria ver, vou ao Gaya Shopping lá, fazer lá umas compritas, as últimas, pronto, que é para as minhas, portanto, é, 3, pronto, é, 3 prendas, porque, pronto, são, é, mesmo para, para os meus filhos, para os meus filhos, pois, para o meu, para o meu, para o meu, para o meu filhocas e para as minhas filhocas, eu acho que eles já são grandes, não é, eles já têm 23, e ela foi às 21, agora em, dia 18, já é uma mulher, graças a Deus, pá, e dou graças a Deus, ao pá, de ter 2, 2 filhos para casa, pá, eu já disse, mamãe a eles, isso que estou a dizer aqui, já lhes disse a eles, agradeço a Deus, mesmo ter dado uns bons filhos, até à data, claro, pronto, toda a gente tem os seus defeitos, claro, lógico que sim, mas, pá, até à data, no que diz respeito à minha pessoa, mesmo à minha mulher, pá, não, não tenho grande razão de queixo. Bom tal, vamos desligar agora aqui um bocadinho, que é para poupar isto, não, estamos tramados aqui com a GoPro, já sabemos como é que é, ok pessoal, até já então, e um grande abraço, até já, até já. Mas é pessoal, hoje nem desliga a luz, pá, isto está, muito escuro, agora vamos lá ver, o que é que há para aqui, passo a poupar hoje, é que é, isto até me escorregou, é que é isto, um pano, um pano, deixa-me ver o que é isto, amigos, vamos lá ver, aqui na, na Suzy, Suzy, controla-me isso. Só te digo isso, é bem, uma t-shirt, ó colega, não sei se isto vai me servir, que eu sou um gajo, ainda é um bocado largo, mas se me servir, arranja quem sirva. Ah, muito fixe, Jimmy Dash, ok, alta categoria, amigo, isto é, Suzy, isto, para mim, é para as orelhas, colega, vamos lá ver, eu vou vestir em casa, chegando a casa, vão lá ver o Jimmy Dash, como é que fica esta coisada, ok, categoria. Amigo, muito obrigado, pá, pela, pela t-shirt, é a primeira, olha, é a primeira, é a primeira gratificação que eu recebo, do, do YouTube, para vocês verem, é a primeira gratificação, olha aqui, que querém, está bem, vá, antes, bota aí, no cofre, fecha, simbora, tirar aí os autoculantes, vamos ver o que é que há mais, pode ser que surja aí mais alguma coisada aí, pelo meio, no sopa, sopa da pedra, vamos lá ver, vamos lá ver, como é que rola aqui isto, era bem, está melhor, está melhor qualquer coisinha, já gostei mais, já gostei mais, já foi melhor, oh vai, que caraga, um bocá mais baixo que o caraga, pá, foda-se, caralho, vou ter que mandar esta merda, pá, tem que ver se algum, algum gajo, não tem o teu autoculante, cara, foda-se, eu, 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 deu-se tempo para 30 a mesma coisa, olha lá, eu não, caralho, é o que eu digo, oh vai, vou começar a mudar aqui a coisa, ou seja, nós vamos meter aqui umas gajas boas, oh caralho, o que é que vocês dizem, era de categoria, foda-se, caralho, esta merda, os gajos parecem que têm medo, oh caralho, vamos para aqui para a luz, 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 que assim não vemos aqui nada, a luz, aqui já vamos melhor, qualquer coisinha, olha bem, Jimmy10, grande amigo, tive a ver o teu canal, olha bem, 1, 2, eu vou guardar mais, porque isto, há outros camaradas, que o Antic Contacto, 3, 3 chega, é, acho que 3 chega, é, 3, é, 4 pontos, não sei quantos é que deixaste, bom, fica aí o resto, amigo, 1, 2, 3, 4, 5, chega, vamos lá ver, olha, vou guardar aqui com os meus, aqui assim, já está, e vamos lá pôr aqui mais alguns dos meus, não vou pôr isto tudo, claro, lógico, mas vou pôr aqui os mais antigos agora, 1, 2, 3, é isso, pronto, está da categoria, pronto, Jimmy10, olha pá, tenho-te agradecer, pelo teu, pelo teu gesto, teres, teres ao fim ao cabo, perdido um bocado do teu tempo, entre aspas, para vir aqui à caixa do Pereira, não é, aqui é o muro do Pereira, não é, pronto, pá, olha, está aqui guardadinho, Moto Paper, temporada 2, é isso, isto parece-nos quase, aqueles gajos da, já parece-se quase o Solar Rider, o Solar Rider também, também é ao lado de ver, às vezes, é um nos filmes ex, ou caralho é, nos filmes ex, de certeza, ora versão 2.2, 2.1, do CSI Miami, deve-me ser assim qualquer coisa com o Solar Rider, às vezes, também vem, mas o gajo também tem que inventar qualquer coisa, tem de ser assim, que é para darmos assim um nome, mais artístico, tipo, artista de cinema, que ainda nos chegámos lá, não é, Solar Rider, infelizmente, pá, se isto fosse no Brasil, ah, era a loucura, rapaz, no Brasil, ah, é tolo, nós, com este conteúdo, no Brasil, ah, rapaz, era mesmo, eu tenho a me saber que andarei a sacar uns cabalos, uh, 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 umas coisas malucas, ou subir assim, subir assim, umas, sei lá, umas coisas, deixa eu ver, deixa eu ver o que é que anda por aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, os colegas, ah, vi para aí uns barulhos aí atrás, até estava a passar, andava aí alguma coisa, perdida, perdida, não, não anda ninguém, isto aqui está tudo calmo e sereno, que é o que a gente quer, tudo muito cegadinho, vamos lá, pessoal, vamos levar até a FUNAC, e amanhã, vamos depois, passar para o dia seguinte, porque, opa, não, aquilo que eu ia fazer hoje, não deu porque eu tive a descarregar a bateria, e depois, durante três dias, um pouco mais, descarregou, pronto, olha, foi o que foi, paciência, e assim, vou à FUNAC, vou lá fazer umas comprinhas e tal, regresso a casa, e depois ainda vou dar continuidade ao vídeo, ok, pessoal, olha, até já, e um grande abraço, e olhem, vou-vos deixar com este Sunset, de alta categoria, atenção, que não é de categoria, é de alta categoria, atenção, que isto é uma das cores, para a mesma, muito bonitas, sim senhor, abenço-me muito agora a esta hora, pá, havia muito pessoal, ali com os carros, ali pá, para as chamadas, cobadas, não é, para as cobadas, pá, pronto, olha, é o que é, e deixo-vos agora, aí com este Sunset, maravilhoso, e o pessoal lá correu, ali com carassas, pá, estava ali uma motinha, até parecia uma inícia do Monolight, mas não é, com o Monolight, não anda com mal atrás, pronto, só, até já, até já, até já, até já, pessoal, isto está aqui, um bocado complicado, para ligar a câmera, pá, com as luvas, pá, é mesmo chato, como ao caraco, pá, foda-se, pois é, estamos aqui a chegar ao shopping, pá, lá vamos às comprinhas, isto aqui, fiz um motor bem-mir de moto, até porque isto, pá, vai estar aí uma vestiça, que é o Deus nos livre, e nos guardem, ora bem, olha, anda para a frente, o Zequinha, ora bem, eu queria ver se não passava aqui com ninguém, porque isto veio apanhar estes genus, não é, estes genus, abutres, enfim, depois quando apanha-se aí, aqueles belhos ressecados, aí, todos fodidos, pá, enfim, olha, coitados, não é, coitados, 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 depois apanhamos aí uns trechados, da merda, também, pronto, chegando a última da hora, às compras, eu não é que não ande, também vou, vou fazer umas comprinhas, mas nada de especial, nada de transcendente, não é, meus amigos, por isso, olha só para este aparato, olha que linda é essa, e eu vou meter aqui no meio disto, ai Jesus, eu é que sou maluco, mas até ver isto, outra vez, muito bom, muito bom, ai Gunnou, ai Gunnou, chega-te para lá, chega-te para lá, e resulta, eu chamo-lhe Gunnou, e ele chega para lá, pronto, está bem, está bem, vamos ver, e está, sem para filtrar, sem para andar, vamos embora, ai colega, Pessoal a olhar e aí lá que aquilo é uma bandida Esta é uma monta que já com muitos anos Não é daquelas montas que faz trocer o pescoço Já foi tempos, já foi tempos Já foi tempos que ela fazia um trocer o pescoço É muito boa gente Mas também está como está Eu gostava assim, muito serninha Assim, tipo aquele rugido de avião Pá, é top É top Vamos lá ver aqui Ó para isto, hein Tipo de português, sempre automador E eu também estou a ser Hoje, por acaso este ano estou a ser Mas eu este ano, pá, pronto Estive mais serviço Além do motoblog, não é Que afim ao cabo é outro trabalho, não é É o que nos tira um bocado do nosso tempo para cima, não é Vamos lá ver se eu consigo passar por estes ganões Este ganão não chega para lá Está a olhar a pensar na vida Ah, que querendo Estou fudido Alto, olha o viu Muito bem, muito bem Obrigado Obrigado A gente é para agradecer Ah, muito bem, muito bem Gosto, gosto Gosto muito isto Acho que, pá É uma das coisas que eu gosto Ah, não me boto a caram As décimas gasadas E as até se cagam todas E quando é mulher Então é que é Mas cagam-se todas Algumas caramba Eu vi um rugido E esta não é de fazer bem Mas quando eu tinha a minha CV A CTV25 Aquilo fazia um cagastal do Carag Aquilo dava uma gasada Parecia que me dizia O Otávora Alas Pornó De Carag Que eles apastavam-se Uma vez fui a um cliente E ele para mim Ih, chefe É a sua moto É que é uma 4 cilindros É uma moto de um cilindro Que é chefe Foi uma CTV25 Ai, que carag Mas às vezes um gajo O pior que eu dou Mais vezes Quando trabalhava na pista Pá Sabia até Sabia bem E quando era dos clientes Ó pá, me falou Para mim dava-me um gozo Do carer Mas às vezes havia Um outro colega Acá pá Dava para um gajo Vindo a dar ali Umas risadas É parece-te tudo É como tudo Como tudo na vida Ai, que que querem Depois de tambor Olha, pessoal Continuação amanhã Porque Este tempo está a ficar A mesma simbateria Ok? Eu vou tratar das comprinhas Que é o que é importante Se não Olha, chego a casa Levo o coça De 3 pessoas Ainda por cima Já viram Complicado É que eu sou só um Apesar de eu ser Um gajo Que nem gajas Não é? Um gajo de tamanho Não é? Mas Pá São as pessoas queridas Da minha casa E eu tenho também De Se eles vão me oferecer Eu também Tenho mais que a obrigação Também de lhes oferecer Com todo o gosto Atenção Com todo o gosto Eu acho que é assim Que deve ser A chave está aqui Zé Vamos lá Controlar aqui isto Eu ainda estou um bocado Quilhado O que eu tive E estou vendo um bocado A minha voz Estava assim um bocado Meio afanho Assim Eu para acaso Sou muito achacado A nível de Cenuzitos Estou sempre Com o pingo De maneira que olhem Olha pessoal Amanhã Amanhã continuamos Ok? Está um frio Que é tanto Olha Até já Até já Até já Até já Ora boas pessoal Já estamos Ora bem É só para dizer Que pronto Não vou dar O seguimento Do vídeo Conforme Estava previsto Não é? Mas Opa Vou daqui A tuas pedras Vou até com Dois colegas nossos Portanto O mundo Moto Blogger De maneira que Pou-vos levar comigo Ok? Um grande abraço E até já Não é boas pessoal Já estamos Olha Hoje viemos aqui Ao sepulto Aqui do nosso Amirum Portanto 5 a 30 Com a bordinha Vá viemos aqui A visitar Ele hoje Nem tiro o capacete Porque isto Está um gris Do caralho Já vos vou mostrar Aqui a névoa Que isto está Isto parece A cidade do gelo É quase Já vá a dizer É a cidade do gelo Ok? Ora bem Vamos lá ver Onde é que está A caixa de nossa Pessoal O seu patrinho Tem-me um radical A aconselha para ele Como é que é Outubro? Ah Kerem Isto vai ser Isto vai ser Isto é uma aventura Estou a minha E eu gostava Aqui é Estar O nosso amigo Dandro Lire Ele é bom Listo Ele é Pai Neste tipo De coisas Ele é bom Ele agora Habituou-se A sair para a gruta Lá da Daquela mata Como é que ele foi Lá para a piscina Onde é que é Vamos para aquela gruta Que ele foi Isto é hambúrguer Ok Temos aqui Olha A caixinha Daqui do nosso amigo Sempre a 30 Já tem aqui O vintage Motors Ok Este vale um café No café do meu pai Na casa pronto E atenção Que este vale um café Atenção Por isso Deve ir aqui Pessoal Portanto Para ter direito ao café Que é para aquecer Depois O cheirinho O cheirinho É que tenho que pagar Ok Pronto E eu vou deixar aqui Alguns também Ok Até já Então Até já Tchau 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 Tchau